Oh-oh-oh-oh-oh-oh Ferido por cravos de espinhos Enxagado por meus pecados Sou eu com a lança na mão O soldado que feriu teu sagrado coração Respiro diante dos olhos Mãe que tanto amou Sou eu o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Correu pregado no madeiro romano Dormindo sofreu a dor de um síntese humano Todo amor tomou meus pecados E fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão E teu amor tomou meus pecados E fez digno de ter salvação Uh-oh-oh-oh-oh-oh 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 Respiro diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu pregado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um síntese humano Todo amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão Uh-oh-oh-oh-oh-oh O amor tomou meus pecados E fez digno de ter salvação Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh-oh Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Tomou uma roda esmagada ao chão Por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Amém 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 Porquê me por ti Amém Amém